Coi rapaziada, vocês tão bom né? Uma das coisas que normalmente nós olhamos num aparelho são as câmeras, para saber se elas fazem um trabalho com boa qualidade. E geralmente as pessoas usam aparelhos com boas câmeras para trabalho ou por ser uma pessoa fotogênica. Esse vídeo é especial também para quem faz vlogs e vídeos que precisam ser feitos com uma boa resolução. Mas eu venho apresentando para vocês hoje os 5 celulares com câmeras que gravam em 4K na faixa de R$ 1.300. Então mano, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com um amigo. E não deixe de ativar nenhuma das notificações para não perder os vídeos novos aqui do canal, que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas. Não se esqueça, terça e sábado às 13 horas. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao canal Análise Geral. Então, deixa o like e se inscreveu? É isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos começar a nossa lista de hoje falando do Moto G5S Plus, que tem seu preço médio na faixa dos R$ 1.150. Ele vem atualizado com o Android 8.1, podendo ter alguns problemas de compatibilidade com alguns apps na Play Store, mas nada que possa vir te atrapalhar a ter uma boa experiência com ele. Ele tem um ótimo processador de 2.0 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 625. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna e tem a capacidade de expansão com o cartão de memória em até 128 GB. Sua tela possui 5.5 polegadas com uma resolução Full HD de 1080p e não possui notch, e com uma resistência extra do Gorilla Glass 3. O G5S Plus vem apenas com uma câmera traseira de 13 e uma frontal de 8 MP, a traseira gravando em 4K e a frontal em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo micro USB e ele tem uma boa bateria de 3.000 mAh. Vamos falar agora do Zenfone Max Pro M1, que tem o seu preço médio na faixa dos R$ 1.290. Ele vem atualizado com seu Android na versão 8.0, que pode ter alguns problemas de compatibilidade, mas apenas em apps mais avançados. Ele vem com um bom processador de 1.8 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 636. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna e tem a capacidade de expansão com o cartão de memória em até 2 TB. Sua tela possui 6.5 polegadas com uma resolução Full HD de 1080p e não possui notch. Ele vem vindo com duas câmeras traseiras, uma principal de 13 e com uma secundária de 5 MP para um efeito de desfoque, e ele tem uma frontal de 8 MP, a traseira gravando em 4K e a frontal em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo micro USB e ele tem uma incrível bateria de 5.000 mAh. O próximo da nossa lista é o Xiaomi Mi A2, que tem o seu preço médio na faixa dos R$ 1.150. Ele vem atualizado com o Android 10 e possui um ótimo processador de 2.0 GHz. Seu chipset sendo o Snapdragon 660. Ele vem possuindo 4 GB de memória RAM com 64 GB de memória interna e não possui a capacidade de expansão com o cartão de memória. Ele tem uma tela de 6 polegadas com uma resolução Full HD de 1080p e não possui notch. O Mi A2 vem com duas câmeras traseiras, 12 e 20 MP com uma frontal também de 20. A traseira gravando em 4K e a frontal em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e ele tem uma boa bateria de 3.010 mAh. Dando sequência, vamos falar agora do Moto G7 Play, vindo com seu preço médio na faixa dos R$ 1.100. Ele vem atualizado com o Android 10 e tem um bom processador de 1.8 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 632. Ele vem possuindo 2 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna, sendo expansível com o cartão de memória em até 512 GB. Sua tela possui 5.7 polegadas com uma resolução HD de 720p e não possui notch. Ele vem vindo apenas com uma câmera traseira de 13 e uma frontal de 8 megapixels. A traseira gravando em 4K e a frontal em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e ele tem uma boa bateria de 3.000 mAh. Vamos finalizar o vídeo de hoje falando do Moto G6 Plus, que tem o seu preço médio na faixa dos R$ 1.250. Ele vem atualizado com o Android 9 e tem um ótimo processador de 2.2 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 630. O G6 Plus vem possuindo 4 GB de memória RAM com 64 GB de memória interna, sendo expansível com o cartão de memória em até 128 GB. Sua tela possui 5.9 polegadas com uma resolução Full HD de 1080p e não possui notch. E o Gorilla Glass 3 está presente para trazer o maior reforço na tela. Ele vem vindo com duas câmeras traseiras, 12 e 5 megapixels com uma frontal de 8. A traseira gravando em 4K e a frontal em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e ele tem uma boa bateria de 3.300 mAh. Então meu amigo, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se você gostou, mano, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com um amigo. E não deixe de ativar nenhum das notificações para não perder os vídeos novos aqui do canal, que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas. Não se esqueça, terça e sábado às 13 horas. E comente aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Então, por hoje é só. Aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço. Com Deus e... Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho